O professor Kramer, que é diretor da Escola de Educação Básica João XXIII, veio de Campina das Missões a Porto Alegre para receber 20 computadores da Secretaria da Educação. Segundo ele, os equipamentos vão ser usados para renovar o laboratório de informática da escola. Para o alunado e aquele laboratório bastante sucateado que nós temos, vai conseguir atender a grande parte da nossa demanda. Está feliz com esse presente de Natal? Imagina, imagina, uma reivindicação de tanto tempo, a gente sempre vai pedindo. E agora então, presente de Natal, muito feliz. Kramer é um dos 136 diretores de escolas estaduais contemplados com mais de mil computadores que vão ser usados no ensino público. A entrega simbólica foi feita na Praça de Eventos da Seduc pelo secretário de Educação. De acordo com José Clóvis de Azevedo, o investimento é de 4 milhões e meio de reais. financiados pelo BID, Banco Mundial. Esses computadores entregues, 1.800 computadores, eles fazem parte de um projeto de 100 mil equipamentos, que é a nossa meta até 2014 e que nós estamos cumprindo ela agora. Estamos chegando nos 100 mil equipamentos no nosso processo de modernização tecnológica no projeto chamado Província de São Pedro. Obrigado. 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 Obrigado.